Fala, galera do canal! Olha só, nessa época de coronavírus tem muitas dúvidas ainda surgindo, muita coisa que a gente ainda precisa entender. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre coronavírus e piscina. Então, já sabe, hein? Assiste o vídeo até o final. Esse é o canal Nada Mais. Então vamos lá, pessoal. Eu sou o professor Rodrigo Borges, esse é o canal Nada Mais. E a gente vai falar um pouquinho de coronavírus porque tem uma grande dúvida pra gente que fica na piscina há muito tempo. A água da piscina transmite o coronavírus? Eu fui atrás de algumas informações, tá ok? E o que eu descobri foi o seguinte. Segundo a infectologista da Unicamp, Nancy Belay, na água clorada não há disseminação do coronavírus. Pra gente entender um pouquinho melhor, você tem que entender pra que serve o cloro na piscina. Basicamente, ele serve pra acabar com micro-organismos. O que são esses micro-organismos? São bactérias, fungos, vírus, micro-águas, então todo tipo de micro-organismo. O cloro serve pra isso, serve pra matar essas impurezas da água. E se na piscina o cloro tiver na concentração certa, não existe disseminação do coronavírus. Então não vai acontecer, ah, se tem uma pessoa infectada, ela tossiu ali na piscina e ela infectou toda aquela água ali da piscina. Se você entrar, você também vai ficar infectado. Não, isso não existe, tá? A água da piscina não transmite coronavírus. E também não existe evidências de contágio entre praticantes de natação. Eu vou ler aqui. Segundo a consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia da Unicamp, Raquel Stuck. No hemisfério norte, a transmissão começou justamente no inverno, quando lá a maioria das piscinas estão fechadas. Então, segundo ela aqui, abre aspas. Não houve comunicação de casos de contágio entre praticantes de esportes aquáticos e não existe qualquer evidência até o momento de que a água da piscina possa ser um veículo de transmissão do coronavírus. Fecha aspas. Então, a água da piscina não é um veículo de transmissão. Mas sabe onde é que tá o problema, gente? No ambiente. Aí é que tá o problema. E no ambiente eu tô falando da borda, eu tô falando do bloco de saída, tô falando do vestiário, da torneira do chuveiro, da torneira da pia, do armário. É aí que mora o perigo. Então, cientistas da Universidade de Princeton fizeram um estudo que ainda precisa de revisão sobre quanto tempo o vírus sobrevive nas superfícies. No cobre, ainda tem muitas maçanetas de porta que são feitas de cobre, ele sobrevive quatro horas. No papelão, que aí você pode pensar em embalagens de papelão, por exemplo, ele sobrevive 24 horas. E no plástico, que é o que mais a gente tem de superfícies de plástico, ele sobrevive de dois a três dias no plástico. Dois a três dias. Então, é aí que mora o perigo, gente. Não é na água em si, é em todo o ambiente. Então, você tem que tomar as precauções. No momento desse contágio maior, também não é legal ter tanto contato com as pessoas. Porque a orientação é que você não chegue tão perto das pessoas. E na piscina, não tem como. Você tá ali na borda, você para, a pessoa para do seu lado, a pessoa chega ofegante. Vai ter esse contato. Então, dá pra evitar um pouquinho isso. Tem uma coisa que muita gente nunca percebeu isso, nunca parou pra pensar. A natação, a respiração da natação, ela estimula o expurgo. Ou seja, a catarrada. Sai catarro. Sai catarro do pulmão, sai catarro aqui do nariz das vias aéreas. Então, na natação isso acontece. E é comum, sim. E é uma coisa que a gente tem que evitar muito esse tipo de contato com as pessoas. Então, mais uma vez pra reforçar. Se a piscina tiver clorada certinho, no nível de cloro certo, não há propagação do vírus. Não tem informações sobre piscina de ozônio. E não tem informações sobre piscinas tratadas a sal. Esses dois tratamentos da água ainda não tem informações. O importante é o cloro. Se tiver na quantidade certa, não tem coronavírus na água. Mas isso não é desculpa pra você ficar parado, hein? Eu vou colocar um vídeo com uns exercícios, com um treino pra vocês fazerem em casa mesmo. Eu mesmo vou fazer esse treino aqui em casa. Quando o vídeo estiver no ar, vai aparecer aqui em cima pra vocês. Então, segue lá, assiste o vídeo pra você treinar em casa. E quando você puder voltar pra piscina, você vai estar em forma, hein? Então, eu espero que você esteja se cuidando. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Vamos esperar esse período ruim passar. E daqui a pouco a gente volta pra água com a corda toda, hein? E não esquece de deixar o seu comentário, de curtir o vídeo, de compartilhar com os seus amigos nadadores, hein? Todo mundo precisa dessa informação, de assinar o canal e de acompanhar todo o conteúdo. Esse é o canal Nada Mais.